Amar Sofrendo medo desse amor chegar, isso? É Mas e tá aí? Qual luz que o vento impede de me iluminar? O medo de amar Que seca os olhos, seca o coração Apaga a linha atrás das minhas mãos Não me permite te fazer feliz Ela passa a responsabilidade da paixão pro parceiro Não me permite te fazer feliz, que isso? Eu sou um homem repleto de paixões, né? Agora, eu tenho paixões surdas, mudas, entendeu? Que eu nunca revelei O nosso cotidiano é uma aula E eu, como gosto de aprender Eu fico atento a todas as conversas Pra poder reproduzi-las, né? Às vezes sou feliz e às vezes não Eu canto Pra dizer que no meu corpo Rapaz, quanta coisa que a gente tem que fazer, hein? Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos E a primeira gafieira foi Agora não me ocorre o nome Mas foi fundada por uma mulher O Jamelão inicialmente era jornaleiro na porta do fogão Ele pegava o bonde e vinha vendendo jornal dentro do bonde Depois, ele largou esse ofício e passou a ser cantor do fogão Eu devo muito a minha carreira ao Cardola Mas que ele era teimoso, era Vai, alto Esperou como eu por um novo carinho Ele viveu tão sozinho A coisa que eu mais sinto É que a Clementina morreu e ninguém me avisou Segue do peito, tirar o espinho É que a velha esperança Nada um pode poder Você não diz nada? Participa aí sim Inclusive, eu fui você No Clementina Cadê Você Você? Você é fantástico Foi eu Tá gravando, né? Teve gente que viu o Rosa de Ouro dez vezes Quinze, vinte e fomos parar na África Você não ouve música africana no Rádio Brasileiro, ouve? Não ouve A música negra fica em segundo lugar, em terceiro lugar E tem cantor negro Que jamais gravou música de negro Querida Que aqui foi o meu amigo, pô? Foi mestre da banda do João Alfredo Isso são conversas de poeta mal-sinado Eu não sei o que fazer dessa paixão Vou buscar aquilo que foi meu E que no mundo se perdeu Qual foi as que o vento soltou no ar Ter a mesma paz de antigamente Sair cantando por cantar Qualquer canção sobre qualquer luar Vou buscar aquele amor tão meu Sair andando a perguntar Qual o caminho por onde ela foi E por onde foi irei também Até o coração achar Que simplesmente não achou E aí então vou entender Que ao buscar eu me perdi De tudo aquilo que eu sou O que que é isso? Não sei O que que eu faço com isso? Não sei E aí, por que que eu tô te contando isso? Quando você me encontrou Isaquim Trouxe a mão do carinho Pra me seduzir Um sabor de alegria Devolveu em mim Eu sou um velhinho, né? Tantas coisas de que perdi Um velhinho apaixonado Começa a fazer beijudeira Não é? Eu não sei nem por que que eu fiz essa pausa Pra te contar essa história Eu acho que eu precisava falar com alguém isso Tô falando com você Eu acho que eu tô aqui Eu acho que é um velhinho Eu acho que é isso Eu sei Eu acho que é um velhinho Obrigado.